Eu gostaria de chamar para falar de psicologia a professora Daniela Morgan, psicóloga, clínica e especialista em cuidados integrativos pelo Unifesp, participante de colaboradores do setor de investigação de doenças neuromusculares do Unifesp, realizando atendimentos no ambulatório de ela, no período de 2100 a 2100. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a comissão científica do simpósio pelo convite. E hoje eu venho falar um pouquinho sobre a importância do psicólogo no acompanhamento de pacientes e familiares no percurso da ELA. O trabalho que eu trago hoje é a interface saúde-educação como proposta de intervenção. E para que a gente possa iniciar a nossa aula, é importante esse dado. A maioria dos pacientes de ELA não fazem acompanhamento psicológico. E por que eu trouxe isso? Porque a gente não sabe que é uma doença grave, é uma doença que precisa de muitos recursos, e acho que o recurso emocional é algo muito importante e a gente não vê que tenha esse acompanhamento. E aí eu pergunto para vocês, será que é importante ter um psicólogo no tratamento de reabitação de pacientes de ELA? Ou, no caso da ELA, o mais importante no tratamento seriam todos os recursos que garantem suporte de vida? Pensando nessa perspectiva, o psicólogo só deve estar presente nos momentos que a gente precisa tomar algumas decisões. E a gente sabe que, no momento crítico, onde a gente precisa, às vezes, o familiar ou o paciente, entra numa questão de não sei como, se eu falo a verdade ou não falo, eu preciso tomar algumas decisões em relação a questões relacionadas ao tratamento, quando o paciente se nega a fazer alguns procedimentos, e aí, nesse momento, entraria o psicólogo. Então, vamos analisar o contexto. Eu disse que seria necessário ter um psicólogo na equipe de habitação. No segundo momento, se o recurso de suporte de vida seria o mais importante. E, no momento de decisão, a presença do psicólogo. O que tem se observado? Que, no momento em que o paciente se encontra totalmente fragilizado, é onde entra o psicólogo, entra em cena. E, esse pensamento é totalmente compreensível. Porque, quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença grave, degenerativa, qual é o primeiro pensamento que vem à cabeça? A busca pela cura. E, aí, eu vou procurar todos os medicamentos que são, que têm esse objetivo. Ou seja, tudo que objetivamente já foi comprovado como possibilidade de cura. E, do ponto de vista do paciente e da família, o acompanhamento psicológico não entra como prioridade na busca pela cura. Então, isso é uma perspectiva que, no decorrer da aula, vocês vão entender. Atualmente, a gente sabe que a reabilitação é o tratamento mais eficaz para os pacientes de ela. E como que a psicologia pode intervir junto à equipe multidisciplinar? Então, assim, para que a gente possa falar dessa interface saúde e educação, a questão que norteou essa proposta foi que o foco no tratamento psicológico não deve ser de avaliar, tratar e diagnosticar psicopatologias, mas de avaliar o percurso da doença e suas implicações. Através de um modelo que contemple saúde e educação, estimulando a corresponsabilidade com os pacientes que irão decidir. O que é bom para si, de acordo com as suas próprias crenças, valores, expectativas e necessidades. Eu acho que o Silvio falou até sobre isso, né? De que é importante que o paciente decida aquilo que é melhor para ele. Essa proposta, ela foi construída através da experiência de atendimento no laboratório de 2006 a 2015. Em 2013, ela teve sobre a publicação o boletim do 9º Encontro Internacional do Fórum Paulo Freire, em Torino, na Itália. Em 2016, teve uma premiação pelo Ministério da Saúde. No prêmio Victor Vala, em Educação Popular, recebendo um ao mérito, classificado entre os 10 trabalhos mais bem avaliados na categoria Pesquisa e Sistematização. Sendo que o objetivo desse modelo é avaliar o percurso do processo de adoecimento, priorizando a interface da comunicação entre pacientes, familiares e equipe. Como é que a gente faz isso? Então, através de um levantamento de informações do antes e depois, a gente sabe que o protocolo que norteia o tratamento da ELA, existe esse protocolo, mas nós sabemos que cada pessoa é uma pessoa. Então, a importância de levantar os dados para que a gente possa fazer um atendimento personalizado. E como que a psicologia pode ajudar? Nesse planejamento da comunicação na interface, são perguntas que servem de norte para que o psicólogo possa garantir esse planejamento de como fazer a intervenção. Então, por exemplo, o que o paciente sabe sobre a doença? O que ele quer saber? Quando, como e por quê? E o que realmente o paciente quer saber? Então, isso é importante, a gente tem que ter isso como foco. O mais importante é entender esse processo, o que significa isso para o paciente. E aí, como que faz? No primeiro momento, nós vamos entender o caminho até o diagnóstico. E por que eu estou falando isso? A gente sabe que muitos dos pacientes demoram, às vezes, de 2 a 3 anos para ter a confirmação do diagnóstico. Então, quando a gente entende este caminho, é importante, porque a maior preocupação, tanto da família como dos pacientes, é a culpa. Porque se eu tivesse achado o profissional adequado, se eu tivesse feito o tratamento corretamente, será que a doença não teria evoluído? E a gente sabe que não. O processo de evolução acontece independente disso, desse caminho. Obviamente que a gente poderia ter evitado, mas assim, eu não posso usar isso como algo para me culpar. Então, entender esse caminho é o que vai fazer toda a diferença no decorrer do processo. E como que a gente faz isso? Através de uma escuta empática, acolhedora, a gente faz com a família. E a gente vai entender como é que foi todo esse caminho. Então, tem algumas perguntas que eu trouxe dizendo, para falar para vocês, que norteiam esse protocolo. Quanto tempo dos primeiros sintomas até o diagnóstico? Quais tratamentos faziam antes do diagnóstico? Quantos profissionais foram consultados até chegar no diagnóstico? Quais mudanças físicas, psicológicas e sociais foram percebidas, desde os primeiros sintomas? O sentimento, sensação, percepção. E o que isso interfere na sua saúde? Então, isso é importante para a gente entender como é que foi esse caminho, para saber, inclusive, como está o aspecto emocional do familiar e do paciente. No segundo momento, e aí entra a comunicação da interface, que é estabelecer um protocolo de atendimento que atenda todas as dificuldades trazidas por esse paciente. Ou seja, a gente vai fazer a comunicação com a equipe. Eu já entendi como foi o caminho, eu já entendi como foi ele receber o diagnóstico e agora a gente vai fazer essa ponte de comunicação com a equipe. Isso vai ajudar para que ela entenda, tanto do ponto de vista da família, como é que a família compreendeu esse processo e como o paciente compreende. Então, isso ajuda, inclusive, para que ela tenha um atendimento mais personalizado, alguma coisa que vá atender a necessidade desta família e desse paciente. E aí, nós entramos no terceiro momento. E que momento é esse? É o enfrentamento das barreiras e dificuldade do diagnóstico. Então, se nós trabalhamos desde o começo com esse paciente, que foi entender como é que foi o caminho até chegar ao diagnóstico. Nós trabalhamos a compreensão. Agora, nós estamos falando dos enfrentamentos do diagnóstico. Ou seja, agora ele já está preparado para entender tudo isso. Ou seja, ele está amparado pelo psicólogo. A família tem essa possibilidade de contar com o psicólogo. Então, ela não precisa, por exemplo, chegar num momento crítico e aí o psicólogo entrar. Vocês percebem a diferença? Porque a gente já foi trabalhando isso no decorrer do processo. E aí vai facilitar tanto a equipe como a família transmitir a verdade e transparência sobre a ela condição que a doença comete ao paciente, o tratamento terapêutico que se está propondo, resultados esperados, ou seja, eficaz, efeitos colaterais, e todo o processo que envolve o tratamento de habitação, que é o uso da cadeira de rodas, o uso do BIPAP, a dieta, gastro, o trago, quer dizer, tudo isso fica mais fácil. Porque assim, ele já tem condições de entender como é feito e como que a gente pode ajudar. Acho que na verdade é isso. Como é que a gente pode ajudar para que isso seja mais leve? E aí, assim, após quatro sessões de avaliação e intervenção, o psicólogo acompanha mensalmente esse paciente e a família, trabalhando o significado da doença em cada fase. E por que a gente fala que isso é um diferencial? Porque a gente sabe que para o paciente de ela e para o familiar, ele não tem condições de comparecer ao ambulatório uma vez por semana, para fazer um tratamento, aliás, uma psicoterapia. Então, não tem como a gente colocar um trabalho clínico dentro do ambulatório, ou mesmo oferecer um plantão, grupo, isso foi feito, né? Então, do tempo que eu fiquei lá, mais do que a gente oferecia atendimento individual, grupal, não havia lesão. E assim, isso tem sentido, porque ele não dá, ele depende de outras pessoas para levar, né? O deslocamento é difícil. Então, como é que eu vou dar conta disso? E aí, enquanto psicóloga, isso me chamou a atenção. Falei, peraí, deve ter um jeito que a gente pode ajudar. Então, esse modelo é um modelo breve, né? Porque em quatro sessões a gente faz uma avaliação, a gente faz a comunicação com a equipe e a gente acompanha mensalmente. Então, isso é possível, né? Então, e qual é a diferença, então, dessa abordagem? O psicólogo avalia o percurso antes e depois do diagnóstico. A intervenção é baseada na interface comunicação entre equipe familiar e a equipe multidisciplinar. E o psicólogo fará o acompanhamento desse percurso em cada fase da doença, fortalecendo a busca ativa de saúde, autocuidado e a formação de uma rede de solidariedade, apoio e transformação. E por que eu falo isso? Porque quando a gente faz essa interface, a gente consegue ajudar mais. Porque na hora que o... ou seja, a nutrição, a fonoaudiologia, a fisioterapia vai indicar alguma coisa, quando ela sabe qual é a dinâmica, é muito mais fácil. Então, ela consegue responder essa demanda mais adequadamente, ela consegue ter um olhar para essa questão emocional. Então, eu acho que tudo fica mais fácil, né? E por isso, eu reforço bastante sobre a questão de educação e saúde. Porque o mais importante dentro da psicologia, que eu vejo hoje com os pacientes, é a compreensão. Se eu compreendo, entendo, fica mais fácil. Agora, se eu, como psicóloga, ficar lá trabalhando questões psicopatológicas, eu não vou estar ajudando ele. Obviamente que isso vai entrar dentro do contexto, mas esse não é o foco. O foco é entender, acolher, orientar e fazer uma rede. Eu acho que, assim, quando nós temos todos trabalhando com o mesmo olhar, sabendo qual é a linguagem, aquilo que o paciente traz, o que ele entende da doença fica mais, muito melhor, né, gente? Acho que eu falei rápido demais, né? Mas, enfim. É um psicólogo falando assim, sabe? Então, e aí, assim, todos juntos aprenderão de fase em fase, de palavra em palavra, que aquilo que constrói é uma outra maneira de fazer a cultura que os faz, por sua vez, homens, sujeitos e seres de história. E é isso, gente. Então, acho que é construir juntos. Eu acho que a psicologia, ela tem um papel muito importante, junto à equipe multidisciplinar. E quando a gente fala que, no começo que eu trouxe, que às vezes o paciente não vê a psicologia como algo importante, é porque, assim, visivelmente ele consegue perceber que ele está tendo perda de peso, que ele tem dificuldade para respirar, que ele tem dificuldade para falar, mas ele não consegue entender que a emoção tem um papel fundamental na sobrevida. E como isso não é visível, eu não consigo medir, então eu acho que não é importante. Mas é muito importante, né? Eu acho que isso talvez seja o... Como é que fala? O psicólogo talvez fosse a primeira porta, né? Então, ele saiu da consulta, recebeu o diagnóstico, eu acho que já deveria ter o psicólogo para fazer essa ponte, né? Porque é nesse momento que ele vai precisar mais. E aí, assim, muitas vezes isso não acontece, e aí quando chega no momento, né, que ele precisa fazer um atraco, precisa fazer uma... Qualquer outro procedimento, ele começa a... Assim, aí entra o psicólogo para ir lá ajudar, Ah, mas eu acho que assim, se tivesse acompanhado antes, né, isso seria mais leve. Então, é isso, gente. A educação e saúde, essa metodologia que eu trouxe, gente, é um recorte, porque nós temos todo... Eu tenho todos os protocolos, como é que a gente avalia e tudo mais, mas é um recorte do que, de fato, a psicologia pode ajudar. Certo? Muito obrigada. Agradeço a Daniela. Achei muito bacana essa nova proposta. Acho que é algo que a gente vem buscando desde que eu entrei lá na Abriela. Não tinha psicologia. E aí, quando eu falava de psicologia com a doutora Cari, ele abominou. Falou, não, psicólogo aqui nunca mais. Porque alguém foi lá e fez alguma grande besteira. Aí eu falei, não, a gente tem como trabalhar com o paciente de modo correto para a psicologia. E não é tratar coisas de infância, como a Daniela falou, né? Nós temos que ajudar o paciente e a família a ter compreensão das dificuldades presentes e de como lidar com elas. E, realmente, então, assim, aos poucos a gente foi encontrando pessoas, né, vários psicólogos que passaram lá pela Abriela, a Matona, a Ana Luísa, a Anânia, a Dani, enfim, pessoas que, envolvidos com o paciente, perceberam qual era a real necessidade psicológica do paciente e da família. Então, muito obrigada, Daniela. E eu vou falar... Eu vou falar... Eu vou falar... Abertura